Olá, amigos e amigas, espatifada aí pelo mundo afora, sei lá por onde. Eu estou aqui com três frutas, todas três, ácidas ou cítricas. Muito bom para combater a gripe, a covid, olha, legal, qualquer tipo de infecção no pulmão aqui. Que beleza. Esse aqui é o Imbu, o Imbu da nossa região, nativo do sertão. Muito legal, muito bom, muito bom, muita vitamina C. Nós temos aqui também o limão. Esse limão comum que a gente tem por aqui, muito bom ele, de medicamento, tem muita vitamina também, olha, dois. E nós temos um terceiro, são quase todos de um tamanho só. Eu tinha até uma que era do mesmo tamanho desse limão aqui, estava do mesmo tamanho, mas eu não estava pensando em fazer o vídeo. Chupei antes da hora, estou guardando a cimento para o plantio, para fazer mudas. Eu já ganhei uma muda, outro dia, ela está aí com uns 30 centímetros de altura, mas já pegou, graças a Deus. E agora eu estou fazendo mudas, vou fazer algumas mudas das que ganhei. Não são muitas, né? Logo dizendo para você que não são muitas. Foi porque é isso. Aqui é a pitomba do Pará. Pitomba do Pará. Tá certo? Aquela pitomba que tem aqui, só que ela é uma pitomba gigante. E muito doce, muito saborosa, né? Quase o sabor da outra mesmo, mas ela tem um pouquinho de mais de doce, já que você, ela fica um pouquinho mais, o caroço fica um pouquinho mais distante. Ela tem mais, mais pasta, né? Beleza? Então, aqui na minha mão, para você ver que ela não é lá tão pequena, né? Mas eu tive maiores do que essa. Então, eu vou abrir para você ver, né? O conteúdo dela. Então, falando em pitomba, o professor Antônio Didec, né? Ele contava um verso para a gente na escola e eu decorri. Não sei se ele disse uma vez ou duas, né? Esclorival cantando, uma outra poeta. E lá num determinado momento, ele estava cantando um quadrão. Aí o cara disse, terminou um verso lá. E começou Lourival e disse, o meu açude não romba, que eu tenho um pé de pitomba sustentando o paredão. Cai pitomba na água rasa, cai pitomba na água funda, lá vai pitomba na bunda, para quem não canta quadrão. Mas vamos abrir a pitomba aqui, para você ver. Uau! Que gostoso aqui dentro. Olha só aqui, ó. É a casca onde ela fica dentro. Olha aqui o miolão da bicha. Todinho para você, ó. O detalhe aqui, deixa eu tirar para não machucar muito ela. Ela também, olha. Está aqui na palma da mão, olha. Que, ó. Veja só. Hum! Hum! Muito boa. Me sobrou só o caroço agora para o plantio. Então, vou plantar. Daqui a uns dias. É muita carne que ela tem, ó. Vendo como ficou folgadinha aqui dentro, ó. O caroço. Daqui a uns dias, a gente ter por aqui. Também vou dar uma semente a algumas pessoas, né. Já doei algumas. Para a gente ter aqui pitomba do Pará. Beleza? Então, é isso. A gente veio para o mundo para crescer e multiplicar. Como disse Jesus. Mas, crescer e multiplicar a diversidade de frutas, de alimentos, de amor, de fraternidade. De tudo quanto é bom. Não é só encher o mundo de menino. Claro que precisa ter os meninos também, para a população não se acabar. Mas, o que a gente deve multiplicar são as riquezas que servem para as pessoas. Riquezas que não servem para as pessoas, não adianta. Tá certo? Então, fica a dica a partir de uma pitomba. Tá certo? Para a gente crescer e multiplicar a pitomba do Pará. Aqui na nossa região. Maravilha. O sertão produz de tudo. Agora, a gente tem que plantar e regar. Cuidar. Tá certo? Assim como cuidar também das pessoas. Para isso que a gente veio para cá. Valeu? Fica aí a dica. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.